Não vamos falar da Área 51, daquele bosque sinistro onde os poderosos do mundo se encontram, ou dos arquivos secretos do Vaticano. Não, esses aí todo mundo conhece. Nesse vídeo, você vai ver lugares ainda mais proibidos e perigosos para se visitar. E dois deles são no Brasil. Um atol que tem um segredo de estado enterrado nele. Uma ilha onde os habitantes vivem como na Idade da Pedra e isolados do resto do mundo. E uma base de pesquisas do Pentágono que é ainda mais secreta que a Área 51. Já pode soltar aquele like que a gente tanto gosta, porque vamos começar com o primeiro dos dois lugares do Brasil que estão na lista. Em décimo lugar, a Ilha das Cobras. É a ilha de Queimada Grande, a 35 quilômetros do litoral, no estado de São Paulo. Não existe nenhuma casa, hotel, nenhuma instalação. Só um solitário farol que funciona em modo automático. A Ilha das Cobras tem esse nome, não por acaso. Existe lá uma média de 5 serpentes por metro quadrado. E entre elas está exatamente a cobra mais perigosa do continente americano, a Jararaca-ilhoa. O veneno dela é tão intenso quanto o da Mamba Negra Africana ou da Naja Indiana, as duas cobras mais mortais do mundo. As pessoas estão autorizadas a chegar perto da ilha de barco, até nadar nas águas ao redor. Mas pisar na ilha é proibido. Mas diz aí, se não fosse, você teria coragem de chegar lá? Responde aí nos comentários. Em nono lugar, a Base Dulce nos Estados Unidos. Diferente da Área 51, que todo mundo sabe onde fica, essa, o governo americano, nem confirma que ela existe. Os rumores são de que ela é uma instalação científico-militar nos subterrâneos de uma cidade. E acontecem lá pesquisas em colaboração entre humanos e alienígenas. Essa é a única foto que dizem ser da Base. Tem um alienígena aí pra você ver. Ela foi divulgada recentemente pelo norte-americano Paul Benevitz, um empresário famoso por divulgar teorias de conspiração. O que levanta suspeitas sobre a verdade do caso. Essa base ficaria debaixo da pequena cidade de Dulce, no Colorado. Em oitavo lugar, a Ilha Head. Ela está localizada entre a Austrália e a Antártida. É uma ilha toda congelada, cercada de névoa e com uma montanha que chega às nuvens. Parece um lugar bom pra fazer turismo, mas não é. A Ilha Head está num dos pontos mais remotos do planeta. As temperaturas por lá ficam sempre abaixo de zero durante todo o ano. Mas o motivo dos seres humanos serem proibidos de pisar lá é o vulcão ativo que existe. A montanha está em permanente atividade, causando terremotos constantes e ameaça de explosão. Com isso, visitações são proibidas sob qualquer circunstância. E até pesquisas científicas são restritas por lá. Em sétimo lugar, a Ilha Gwynard. Esse verdadeiro paraíso natural se tornou perigoso graças ao governo britânico. Em 1942, o Reino Unido comprou a ilha para testar armas biológicas. Mais especificamente, o Antrax. Como resultado, conseguiram descobrir que o Antrax contamina o meio ambiente por vários anos. Até o final dos anos 80, a ilha era considerada um dos lugares mais mortais do planeta. E todas as visitas eram proibidas. Em 1986, criou-se uma substância que combatia o Antrax. Então, resolveram limpar a área. Pulverizaram 280 toneladas da substância. Depois, colocaram ovelhas na ilha e os animais não morreram ou tiveram qualquer problema de saúde. Em 1990, declarou-se que a ilha era um local seguro. Só que agora, ninguém quer se mudar pra lá. Também pudera. Em sexto lugar, o atol de Bikini, um atol perto das Ilhas Marshall que ficou famoso nos anos 60 por causa de testes nucleares. Aliás, a famosa peça de roupa tem esse nome por ter surgido nessa época. Acontece que hoje, o atol de Bikini tem um segredo de estado enterrado. Não, não tem nenhum alienígena, nenhuma espaçonave extraterrestre enterrados debaixo dessa tampa de concreto. Ela cobre um buraco de 48 metros cúbicos ou 34 piscinas olímpicas. Nos anos 50 e 60, praticamente uma bomba de Hiroshima foi detonada por dia no atol. Isso contaminou toda a área. O governo dos Estados Unidos havia se comprometido com o governo das Ilhas Marshall de descontaminar o atol depois dos testes. Mas isso não aconteceu, porque o custo era muito alto. Os militares foram lá, rasparam o solo contaminado e jogaram tudo dentro dessa caixa de concreto. E tamparam. Os habitantes das Ilhas Marshall chamam o lugar de túmulo. Até hoje, o governo desse pequeno país da Oceania cobra dos Estados Unidos, em tribunais internacionais, uma solução. E nada. O problema só tem aumentado, porque nos últimos anos, rachaduras foram vistas na tampa. Uma contaminação radioativa pode destruir esse local turístico e belíssimo. Em quinto lugar, a Ilha Sørsey. Essa ilha fica na Islândia e é proibida a visitação, não porque seja perigosa para humanos. A visitação pode prejudicar o desenvolvimento da ilha. É, na verdade, a ilha mais recente criada pela natureza. Ela surgiu nos anos 60, depois da erupção de um vulcão submarino que durou 3 anos. O governo da Islândia não permite que ninguém vá lá, porque essa ilha se tornou um lugar apropriado para se estudar a formação da vida em solo nunca mexido por seres humanos. Por isso, apenas pesquisadores autorizados podem ir à Ilha Sørsey, ainda assim com muita restrição. Em quarto lugar, Saris Arinama. Esse é o segundo lugar da lista que está no Brasil. É de longe o maior buraco do mundo. Foi descoberto em 1964 na fronteira do Brasil com a Venezuela. Primeiramente, os cientistas acreditaram que o buraco fosse formado há milhões de anos pela colisão de um meteoro. Porém, estudos recentes revelaram que se trata de erosão. Aliás, o processo continua. O buraco já tem 350 metros de profundidade e aumenta a cada ano. Exatamente por isso, por ocorrer deslizamentos constantes no interior do buraco, ele é proibido para aventureiros que queiram descer de rapel por ali. Se você chegou até esse ponto no vídeo, eu acredito que é porque está gostando, né? Então, que tal mostrar isso pra gente, dando aquele like caprichado? Se inscreve também no canal, porque aqui a gente traz o que tem de mais interessante na história e na atualidade. Vamos lá então para o top 3. Em terceiro lugar, a porta para o inferno. Será que existe um portal do nosso mundo para o mundo dos mortos? Quem mora nessa ilha da Turquia diz que sim, e aliás, é um ponto turístico de lá. É o portal de Plutão. Plutão, aliás, é o deus romano do mundo dos mortos. Os antigos habitantes da ilha, na época do Império Romano, acreditavam que esse buraco era um portal para o mundo de Plutão. Isso porque animais morriam ao entrar ali, e também algumas pessoas. Aliás, sacerdotes faziam sacrifício de animais para o deus Plutão. Eles colocavam os animais dentro do buraco e, claro, eles morriam. Atualmente, os cientistas sabem por que isso acontece. É que de dentro do buraco saem gases tóxicos fatais de origem vulcânica. Por causa desse perigo dos gases tóxicos, não se pode entrar no buraco. Ou seja, você pode até tirar uma selfie do lado da porta do inferno, mas não entra lá. Em segundo lugar, a caverna de Altamira, na Espanha. Ela está na cidade de Santilana del Mar. É conhecida por seus desenhos a carvão e pinturas policromadas da fauna local e também mãos humanas. Desde 2002, a entrada na caverna é restrita por causa dos danos causados pelo aumento no número de visitantes. O calor, a umidade e o dióxido de carbono podem danificar essas pinturas pré-históricas. E em primeiro lugar, a Ilha Sentinela do Norte, na Índia. Lar de um povo que é considerado o mais isolado do mundo. Eles vivem ainda como se na Idade da Pedra. Os sentinelenses ganharam fama internacional em 2004, quando um tsunami atingiu grande parte da Índia. Depois que a onda passou, helicópteros sobrevoaram várias regiões do país em busca de sobreviventes. E quando passaram pela Ilha Sentinela do Norte, foram atacados a flechadas pelos nativos. Os pesquisadores já sabiam da existência dos sentinelenses, mas não tinham tentado contato até então. Depois desse incidente, eles tentaram finalmente o contato, mas sem sucesso. Qualquer barco ou helicóptero que se aproxima da ilha é atacado. Antropólogos dizem que esse povo é descendente de africanos que saíram do continente e chegaram nessa ilha 60 mil anos atrás. Para manter essa cultura intacta, o governo indiano desistiu de fazer contato e proíbe as pessoas de irem até a ilha. E aí, gostou do vídeo? Então compartilhe com aquele amigo seu que gosta dessas curiosidades interessantes. Não esquece de observar se o sininho está ativado para você ser notificado cada vez que a gente colocar um vídeo novo. Até mais!